Ae Zica, vamo embora, hein? Tá bom, Leute? O papo que não bebe, né? É, o papo que não bebe. Bora, Titi. Guilherme. Eu vou fazer uma chamada pra mulher, vamos ver. Vamo embora, hein? Vamos marcar agora pra Marcelo. Até Marcelo. Até Marcelo. Guardiu, Marcelo. Guardiu, Marcelo. Ae, ae. A hora que levanta, né? A hora que levanta, né? Olha o gatinho aí. Nossa senhora! Nossa senhora, aqui tá parecendo um furno, gente!